Eu estou sentindo que tem alguma coisa de errada com o bebê. Ele está se mexendo, mas tem alguma coisa que não está normal. Eu não sei o que fazer. Fica tranquila, é assim mesmo. Eu que já estive grávida várias vezes, sei. Às vezes nós achamos que tem alguma coisa de errado com o nosso bebê, mas não tem nada de errado. E o que nós precisamos fazer é exercícios. Exercícios, Erlequina. Mas quais exercícios que grávidas podem fazer? Oi, pessoal. Parece que vocês não estão com uma cara boa. O que aconteceu com a barriga de vocês, Wendy? Ai, lá vem o Gabriel, todo atrasadinho. Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. E a Erlequina disse que é normal e que nós precisamos fazer exercícios. Mas eu não sei fazer exercícios de grávida. Calma, calma, calma. Vamos pesquisar na internet alguns exercícios de grávida. Ou a Erlequina já sabe também alguns. E a gente faz. Vamos lá, Wendy. Vamos, Erlequina. Vem. Vamos todo mundo fazer exercício. Então tá bom. Vamos. O Gabriel nunca ficou grávido e quer fazer os exercícios. Ai, mas desce agora. Wendy, você deita aqui. Erlequina, você deita aqui. Vamos lá. Primeiro exercício é abdominal. Para contrair os músculos da barriga e deixar que a dor passe. Abdominal. Mas com esse barrigão eu não vou conseguir levantar. É muito difícil. Vamos lá, Wendy. Um. Eu não consigo mais. Dois. Você tá bom? Tá bom. Um. Vamos, Erlequina. Dois. Gabriel, eu vou te colocar para fazer abdominal com uma melancia na sua barriga. Você não tá com uma melancia? Eu estou com um bebê. É ainda pior. Mais fácil. Para de reclamar, Erlequina. Vamos. Ai, esse menino tá desacendo. Até 200. Vamos, Erlequina. Ah, já deu. Chega. Vamos lá. Primeiro exercício concluído. Parabéns pra vocês. Agora é agachamento. Levanta a mão e agacha. Levanta a mão e agacha. Vamos lá. Agachamento. Desculpa, esse é exercício para grávidos. Vamos lá, Erlequina. Um. Dois. Até mil. Vamos. Gabriel, você tá passando dois exercícios muito difíceis. A gente tá grávida. Olha o caminhão dessa barriga. Mas o que vamos fazer, né? Um. Dois. Um. Eu tô tonta. Tô passando mal. Gabriel, me ajuda. Eu também estou passando mal. Ai, o que tá acontecendo? Gabriel. Eu vou desmaiar. O Andy. O Andy, o que aconteceu? Ah, não. Eu não sei o que aconteceu com a Wendy. Vem, Wendy. Eu vou te levar pro hospital. Eu estou passando mal. Ai, eu não posso te levar pro hospital. Vai demorar muito. Eu tenho que chamar o Coringa e pedir pra ele fazer alguns testes. Vem. Ai, me tira do chão. Pega o Andy. Eu vou ir pro sofá. Antes que eu também desmaie. Querida, hoje eu estou aqui para fazer o ultrassom na sua barriga. Pudinzinho, eu gostei muito mal porque eu fiz exercícios. Eu preciso saber o que aconteceu. Querida, aconteceu o seguinte. Você fez muito esforço na sua barriga e acabou dando indigestão. Wendy, Wendy, Wendy. Coringa? Sim. Eu estou aqui para cuidar de você. Mas cadê o Gabriel? O Gabriel foi comprar remédios pra você e você não está nada bem. Você desmaiou enquanto estava fazendo exercícios. Tá bom. E o que você está fazendo aqui? Hoje eu vou ser o seu médico. Como você pode ver, ali está o ultrassom. Você tem certeza que é isso, Pudinzinho? Você viu o bebê? Sim, querida. Está lá o bebê. Olha lá o bebê. É mesmo. Que gracinha. Como ele já está grande. Sim, ele está muito grande. Não, 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 não. Você não. Pode chamar outro médico. Eu preciso de um médico de humanos. Nada de vilões. Wendy, você acabou de desmaiar. Você quer saber se o bebê está bem e se você está bem também? É claro que eu quero. Mas com o médico de verdade, né? Veja se tem alguma coisa de errado com o bebê ou se está tudo certo. Eu preciso descansar. Espera, querida. Estou verificando se está tudo certo. E o que você está vendo? Pudinzinho, eu acho que a gente deveria chamar o médico. Não, 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 querida. Eu sou o melhor médico dos vilões. Eu sou um médico de verdade. Fica quietinha porque uma hora dessas não vai ter médico nenhum que faça ultrassom. Coringa, você morre de medo de agulha. E você também não gosta de olhar para sangue. Você acha mesmo que você é um médico? Olha a minha cara. Eu sou bom em tudo que eu faço. Fica quietinha que eu vou examinar a sua barriga. Ah, está doendo. Mas não está fazendo nada. Olha lá, o seu bebê está bem. Você não sabe que eu fiz doutorado em medicina dos vilões? Não, Pudinzinho, eu não sabia. Olha, querida, ele está se mexendo. Parece que ele está chorando e pedindo para o Coringa tirar ele logo da barriguinha da Arlequina. Tirar ele logo? Mas, Pudinzinho, não está na hora do bebê nascer ainda. Eu não confio em você. Eu preciso de outro médico. Não, não, não. Vai ser eu hoje. Olha lá, ele está muito bem. A cabeça... Você tem certeza? Sim, a cabeça dele só é grande igual a do Gabriel. Gigantesca. Mas de resto, está tudo bem. Deixa ele ouvir você falando isso. Ele vai ficar furioso. E nunca mais vai emprestar o corpo dele para você. Eu não preciso mais. Agora, eu estou em corpos separados. Mas mesmo assim, você tem a aparência dele. Só está na hora, a hora que a bolsa estourar. Mas ele está pedindo. Eu estou ouvindo, Arlequina. Eu não estou ouvindo nada. Como você está ouvindo? Olha lá, olha lá. Ele está se mexendo. Ele está pedindo. Está tudo vermelho. Está tudo vermelho e azul. Da sua cor, Arlequina. Ele vai ser a sua cara. É mesmo. Vai ser muito parecido comigo, pudimzinho. Que lindo. Ah, mas e comigo? Fui eu que fiz a poção. Você deve ter errado em alguma coisa. Eu quero saber agora. Por que eu desmaiei? O que aconteceu com o bebê? E por que eu estava sentindo que ele estava estranho? Então, Andy, aconteceu o seguinte. Você ficou agachando, fazendo exercício. E isso atrapalhou um pouco a sua força. Você se alimentou bem hoje? Hum, sim. O que você comeu? Eu bebi bastante água. Mas se você não comeu nada, você está grávida. E não comeu nada, você está ficando louca. Eu estava sem fome, Coringa. Bom, então eu vou te passar uma medicação. Come beterraba. Come alface roxo. Come salsicha roxa. Come. Salsicha roxa? De onde você tirou isso? Sim. Lá em Gótão tem algumas salsichas roxas. Come tudo de roxo que você vai ficar muito forte igual eu. Você não está falando que eu tenho que comer tudo roxo porque é a sua cor preferida não, né? Não. Que isso. Você acha que eu faria isso? Acho. Não. Andy, pode ir embora agora que você está muito bem. Tá bom, Coringa. Mas quem pode ir embora é você. Tchau. Ela é folgada. Eu venho aqui solucionar o problema das duas e ela me manda embora. Eu vou dormir hoje no outro quarto, tá bom? Eu e a Arlequina. Tchau. Ah, e esse Coringa é mesmo um folgado. Mas pessoal, nós vamos ficando por aqui. Então já vai deixando muito like aí embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau.